Ocus pocus, abracadabra! Uau! Foi fantástico, Ella! Mas isso não foi nada! Devias ter estado no circo! Bem-vindos ao mundo da Ella, bela Bingo! Bingo! Vamos fazer um circo! O Circo Sunshine! Boa! Onde a amizade é para sempre! Queres juntar-se a nós? Claro que sim! És a minha melhor amiga, Ella! Até tudo mudar! Olá, pessoal! Sou Johnny! Sou da cidade! Isto é o que eu penso que é? Dos argumentistas de Gunumeu e Julieta Tens como Victor Supreme? Toma! Experimenta! Isto é tão fixe! Uau! O Henry é o meu melhor amigo! A magia é tão infantil! Parem de me dizer o que posso brincar! Henry! Henry, volta! Eu desisto do circo! Nunca tínhamos discutido antes! Tenho de encontrar o Henry e pedir-lhe desculpas! Estão prontos? Sim! Nesta primavera... Operação Henry! Começa agora! Juntem-se à viagem! Vejam! Uma montanha russa! Oh Lord! Entrem na diversão! E descubram a aventura! Aposto que o encontro primeiro do que tu! Então aceito o teu desafio! Ela bela bingo! Ela bela bingo! Brevemente! Tchau! Tchau!